Os restos mortais de Dom Silvestre e Luiz Escardian foram exumados hoje no cemitério do Bosque, em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas quem conta pra gente agora ao vivo é o repórter Alain Ribeiro, que fala conosco agora ao vivo, direto de São Paulo. Alain, boa noite, seja bem-vindo a Pautas da Igreja depois de 40 dias de férias, é isso? Não, não, só foram 20 dias, Keita, pra descansar um pouco, recuperar as energias pra levar notícia pra quem tá em casa. Tá certo. Falando sobre esse fato, né, Dom Silvestre aí marcou a história da Arquidiocese de Vitória, ele veio a falecer em 16 de fevereiro de 2019. Ele deixou aí no seu testamento que ele gostaria que o corpo fosse enterrado por cinco anos no cemitério do Bosque, em Vila Velha, que fica ali próximo à Vitória, onde estão os restos mortais dos seus pais e depois que esse corpo fosse transferido, né, os restos mortais fossem transferidos pra catedral. Ao completar esse tempo, o bispo atual de Vitória, Dom Dário Campos, fez os trâmites legais aí pra que fosse cumprido o ritual de translado do cemitério pra catedral. Agora, em 2 de março, após a missa das 18 horas, os restos mortais do bispo falecido em 2019 serão depositados na cripta da Catedral Metropolitana de Vitória. E, diante desse momento, né, de memória a Dom Silvestre, a Arquidiocese convida a todos pra estarem presentes nesta celebração e nesse momento, né, pós-celebração, justamente pra prestar sua homenagem e o agradecimento a Dom Silvestre ao longo dos anos de pastoreio na Arquidiocese de Vitória. É o momento, justamente, de relembrar também as inúmeras iniciativas tomadas por Dom Silvestre ao longo aí da missão à frente da Arquidiocese de Vitória. Eu volto com você, Casey. Alô, muito obrigada. Você volta hoje ainda com outras informações? Volto ainda hoje com mais informação. Obrigada. Obrigada.